para o meio-dia. Sexta-feira é feriado e tem muita gente que ainda pensa em viajar, mesmo sem ter planejado nada e com a grana curta, né? A boa notícia é que dá tempo e tem opções. Olha só as sugestões que o Jornal da Alterosa preparou pra você. Feriado de Nossa Senhora chegando e esse ano vai cair numa sexta-feira. Ai, já viu? O pessoal já está fazendo as malas pra aproveitar o feriadão, mas como o dinheiro tá curto, o jeito é fazer turismo aqui, pertinho de BH. A dica que eu dou é o seguinte, que agora, né, como tá próximo já o feriado, você adquirir uma passagem aérea fica inviável. Então, a gente sempre aconselha a viajar aqui aos arredores de Belo Horizonte. Tem muitas opções boas, como por exemplo, o Iotim, né? O Iotim, você pode ir e voltar no mesmo dia. Inclusive, o Iotim é um lugar tão grande assim que você pode ir num dia e depois voltar no outro. E também, né, nas cidades históricas que nós temos aqui, Ouro Preto, Tiradentes, né? Logicamente, as pousadas lá também já devem estar lotadas e algumas com preço até maior. Mas existem as cidades vizinhas. Por exemplo, o próximo Ouro Preto, você tem lá São Bartolomeu, você tem Lavras Novas. São ótimas opções que as pessoas podem curtir nesse feriado agora, né? Para quem quer fazer o bate e volta em algum destino próximo, mas não quer ir de carro, algumas agências têm a opção dos ônibus de turismo. A gente tem os nossos passeios que vão e voltam no mesmo dia, tá? Vai com guia, a gente leva nos principais atrativos da cidade, você entendeu? São passeios bem interessantes, inclusive são passeios que são procurados por pessoas que vêm a Belo Horizonte. Porque aqui nós também estamos recebendo turistas, né? Nas ruas, as malas ainda não estão prontas, mas o destino já foi escolhido. Nós vamos para o interior. Qual é a cidade? São Sebastião do Anta. A mala fica para a última hora. Sempre para a última hora. Para quem quer aproveitar o feriado e aliar diversão e esporte, também tem opção. Nós vamos para Oliveira. É esporte, bike e muita cerveja gelada. Tá feito o feriado? Tá feito o feriado. E como o feriado é de Nossa Senhora, a fé vai junto na mala. Nós vamos curtir o feriado, curtindo a cachoeira linda, com as crianças, que é dia das crianças. E não esquecer também daqueles que são católicos, curtir também a missa da Nossa Senhora Aparecida. Então é isso aí. Já está, termina aqui. E não esquecer também.